É 7 de dezembro de 2010 e Hendry Kudsey acaba de chegar ao rio Lukanga juntamente com dois amigos. Ele está liderando uma expedição que pretende descer pelas perigosas corredeiras do Lukanga. Mas seu objetivo não é somente de diversão. Existe uma pureza em seu propósito. Ele pretende chamar a atenção pública para a falta de água potável para consumo na região. O aventureiro está inebriado de estar ali. Kudsey anseia por momentos como este a vida toda. Ele ama o continente africano com a mesma intensidade que ama esportes radicais. O que faz dele um experiente aventureiro que vive a vida intensamente um segundo de cada vez. Ele foi o primeiro homem a correr pelas perigosas cataratas no Shizong do Rio Nilo. Uma façanha que repetiu por oito vezes. Até hoje, ninguém teve coragem de repetir o feito sozinho como ele fez. Ele correu grandes trechos do Rio Congo e explorou rios caudalosos em toda a África. Guiou viagens em rios em dez países diferentes. E se qualificou como guia de jangada no Zambezi em 97. Kudsey foi treinado como médico das forças especiais da África do Sul. Já foi caçado por tribos canibais e dormiu às margens de rios perigosos, protegido apenas pela lona de sua barraca. Estes eram os motivos de Hendry ter a reputação de ter mais bolas do que cérebro. As realizações de Kudsey atraem a atenção de muitas pessoas que dão a ele fama e reconhecimento entre todos os apreciadores de esportes radicais. E ele aproveita essa atenção para divulgar o caos e os problemas sociais do continente. Hendry mal podia esperar para explorar as inexploradas corredeiras do perigoso Lukanga. O rio corre pelas bordas do sopé do planalto de Catanga, coberto por savanas e plantações agrícolas. Sua extensão é imensa, com uma biodiversidade digna do seu tamanho. Os habitantes das regiões que margenham o rio não se arriscam a chegar perto da água. Eles sabem o que existe abaixo da superfície. Relatos de pessoas sendo devoradas e barcos sendo atacados são comuns por aqui. As águas e o terreno do local são lar de animais extremamente agressivos e territoriais, como hipopótamos e crocodilos do Nilo. Crocodilos do Nilo são os maiores répteis da Terra. Estes animais podem passar de 6 metros de comprimento e pesar 900 quilos. As guerras civis do continente ceifaram cerca de 5,4 milhões de vidas. E a maior parte dos cadáveres foi despejada nos rios servindo como alimento. Como resultado, estes animais se habituaram a comer carne humana. Juntos, os animais e a natureza formam um panorama de tirar o fôlego. Às vezes, até no sentido literal da palavra. É neste cenário que se passa o vídeo de hoje. Se você gosta de conteúdos assim, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso significa o mundo para mim. Considere compartilhar este conteúdo em suas mídias sociais. Assim, você estará ajudando a conscientizar mais pessoas sobre o frágil ato de equilíbrio entre o homem e a natureza selvagem. Está chovendo há dois dias, mas o clima da manhã na partida parece ter dado uma trégua. E Henry Kudsey inicia a primeira parte da expedição, junto com seus parceiros de remo, Ben Stuxbury e Chris Kerbleck. Dois experientes canoistas que estão acostumados a navegar por águas turbulentas e perigosas que poderiam matá-los. Mas a ideia de uma força invisível e viva na água que pode devorá-los inteiros é nova para eles. A primeira parte do trecho é o mais turbulento e considerado inavegável por muitos. Mas os homens são especialistas no que fazem e seguem à risca todos os requisitos de segurança. Nos primeiros 50 quilômetros de corredeira, eles avistam três pequenos crocodilos com cerca de um metro de comprimento. Apesar do receio, tudo segue como o planejado. E após muitos quilômetros serpenteando por colinas cobertas de capim elefante, os homens concluem o primeiro trecho da expedição sem maiores problemas. E logo dão início ao segundo, que percorre 250 quilômetros de águas calmas e tranquilas, antes de desaguar no rio Congo. Os canoístas foram avisados sobre a presença dos crocodilos naquela área. E estão cientes de que a incidência dos animais em águas planas e sem correnteza é maior. Eles tentam não se preocupar muito com isso e brincam dizendo que estão entrando na parte que fica o restaurante dos crocodilos, onde eles são a refeição. Neste momento, eles resolvem mudar a formação e seguirem fila próximos um atrás do outro. Kerbulek segue na frente, Stokesberry no meio, e Hendricks logo atrás. Há muitos capins elefantes flutuando neste trecho, e isso distrai um pouco os homens que tentam desviar deles. Nada naquele momento poderia alertá-los para o horror que estava prestes a acontecer. De repente, Hendricks grita, e Stokesberry imediatamente se vira e vê um imenso crocodilo caindo sobre ele com a boca aberta. A canoa de Hendricks vira junto com ele e fica totalmente submersa, tremulando por alguns segundos agonizantes. Tempo em que provavelmente o canoísta está lutando por sua vida, enquanto o crocodilo o puxa da cabine apertada do barco. Na sequência, silêncio. Alguns minutos de muita agonia se passam sem nenhum sinal de Kutzee. Seus parceiros sabem que não podem fazer nada ali, então decidem remar o mais rápido que podem até um vilarejo cerca de um quilômetro mais para baixo para pedir ajuda. Enquanto eles informavam os moradores sobre o incidente, o barco de Kutzee passa sendo levado pelo rio. Eles então seguem até o barco na esperança de encontrar alguma coisa. Mas não há nada. O barco está em perfeito estado. Não há sequer um arranho. Kerbleck e Stokesberry tentam rapidamente reunir uma equipe de busca para encontrar Hendricks. Mas os moradores locais estão bastante inflexíveis. Eles dizem que o crocodilo que atacou Kutzee provavelmente é o mesmo que ceifou a vida de nove integrantes da comunidade e tem cerca de seis metros de comprimento. Após muita insistência e uma recompensa ser oferecida, alguns homens se dispõem a procurar. Mas não encontram qualquer coisa. Nem mesmo pedaços de espuma ou colete salva-vidas. O corpo de Hendricks Kutzee nunca mais foi visto. E no dia seguinte é dado como morto. Mais tarde, Stokesberry disse que a boca do crocodilo era do tamanho do torso de Kutzee. No blog onde documentava suas jornadas, Kutzee fez uma publicação no dia 26 de novembro que indicava que estava com mal presságio. Ele escreveu, Enquanto eu lambia meus lábios secos e verifiquei cuidadosamente se tudo estava em ordem e estava funcionando corretamente, tive a sensação de que poderia estar fazendo algo que não deveria. Superei a dúvida e, quando finalmente cheguei ao fundo da corredeira, fiquei feliz por ter feito isso. Afinal, era apenas paranoia. Em outra publicação, ele escreveu, Se segurança fosse tudo o que eu quisesse, teria ficado em casa. Esta é a natureza da besta. Risco. No fundo, Kutzee sabia que seu estilo de vida o aproximava cada vez mais da morte prematura. Mas a vontade de viver todos os dias como se fosse o último era maior. O aventureiro só ficava feliz quando estava superando seus limites e sentia uma depressão profunda no fim de cada desafio completado. Ironicamente, Kutzee havia aconselhado os outros canoistas para evitar redemoinhos por causa de hipopótamos perigosos chafurdando debaixo d'água e para se distanciarem de áreas onde os crocodilos tomam sol. Kerbleck disse que toda a viagem que antecedeu o ataque foi muito esclarecedora e está ansioso para navegar novamente. Mas nunca mais nas águas do Lukanga, em respeito a Kutzee. Stuxbury disse que o Comitê Internacional de Resgate foi eficiente em evacuá-los. Eles conseguiram tudo o que precisavam para sair, os papéis e telefone via satélite. O IRC garantiu que toda a papelada fosse distribuída ao governo. O ministro provincial apresentou suas condolências para os parceiros de remo de Henry Kutzee. Kutzee tinha uma namorada com quem pretendia se casar em breve. Ela o esperava ansiosamente. Esta era para ser a sua última aventura. De certa forma, ele estava certo.